André de Medeiros Coque, 22 anos e uma bagagem de boas ações muito pesada. Um jovem servidor público que é responsável por diversos projetos sociais na região vai receber um título muito especial na próxima sexta-feira. André será diplomado como embaixador da Universal da Paz na cidade de Florianópolis no oitavo encontro de embaixadores da Paz. O evento é promovido pela Universal Peace Federation e é destinado a ativistas da Paz e defensores humanitários. Eu nunca fiz nada sozinho. Eu nunca agi de forma independente, sozinha. Sempre tiveram pessoas que me apoiaram, sempre tiveram pessoas que acreditaram em mim. Sinto que esse prêmio é mais dos velhinhos, é mais dos voluntários do Instituto Nossa Família. Esse prêmio é mais de todas as pessoas que a gente contemplou até agora do que só meu. Então eu não atribuo esse prêmio a mim, eu atribuo esse título à comunidade. Foi aqui no Abrigo dos Velhinhos que tudo começou. O André frequenta esse local desde os 7 anos de idade e toda essa história de voluntariado iniciou de uma maneira bem especial. Quando ainda era bem jovem, ele gostava de vir ao abrigo junto com sua mãe, que na época era voluntária. André adorava dar alimento aos acamados. E mesmo agora, tantos anos depois, ele continua vindo aqui às vezes e fazendo o mesmo trabalho. A dona Shirley conta que ficou surpresa com ele na época. Era tão pequeno e já queria ajudar. Ela precisou até abrir uma exceção, pois para ser voluntário era preciso ser maior de idade. E o André estava longe de ter 18 anos. Porque era um menino jovem, que ele largava a sua aula à tarde e se dirigia às 17 horas, poderia sair daqui, que o André já estava na cozinha pegando os pratinhos e levando aos acamados. E com o maior carinho possível, ele tratava. Eu acho que é um título muito bem merecido, porque falar do André é muito fácil, é muito bom. Em 2016, o André e um outro amigo darão início a um projeto bem especial, o Instituto Nossa Família. A ideia veio em uma época difícil para os moradores de Tubarão, mas eles e outros voluntários não pensaram duas vezes antes de começar a ajudar as famílias mais necessitadas. Foi no dia 16 de outubro de 2016, quando aconteceu um vendaval na cidade. Na verdade, o Instituto não foi fundado ali, mas os voluntários começaram a se unir em prol dessa causa, em prol da cidade destruída, das famílias que ficaram desabrigadas. Então, a gente foi à Arena Multiuso, que era onde o poder público reuniu os voluntários para receber os donativos. Então, os voluntários se reuniram ali. E a partir dali, a gente começou a levar telhas, lonas, a levar tijolos, tudo que pudesse ajudar a reerguer essas famílias a partir do vendaval. E por onde o André passa é a alegria na certa. Aqui no abrigo, todos os velhinhos adoram ele. A dona Benta está aqui há oito anos e conta um pouco sobre o que acha desse menino. Brincava com nós, outra hora ele saía, outro dia ele vinha, brincava, outra coisa, e nós ria e fazia sucesso. Oh, jardineira, é meu amor.